Música Justiça Trabalhista Cearense lança plataforma digital com mais de 300 serviços. Conheça agora o Portal de Serviços do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma plataforma moderna, segura e acessível que concentra em um único local as informações sobre todos os serviços prestados pelo Tribunal ao público externo e interno. Ele pode ser acessado através do site institucional do Tribunal, no menu Serviços ou diretamente através do endereço eletrônico serviços sem cedilha.trt7.jus.br. A população passa a contar com um produto de excelência, inovador e com origem cearense, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT do Ceará. Mais de 300 serviços estão disponíveis no Portal. É possível acessar serviços judiciais, administrativos, sistemas, outros portais, painéis estatísticos, formulários e muito mais. Os conteúdos se adaptam automaticamente às telas de diferentes tamanhos, sejam de computadores, tablets ou smartphones. Ferramentas de acessibilidade também foram incorporadas ao portal, que conta com uma organização otimizada para acesso por pessoas com deficiência visual e leitura em libras para pessoas com deficiência auditiva, além de visualização em alto contraste. As informações dos serviços relacionados foram escritas com linguagem simples. Trata-se de uma forma de comunicação usada para transmitir informações de maneira direta e inclusiva, traduzindo a linguagem complexa da administração pública para termos mais compreensíveis. Ao acessar o portal, a forma mais fácil de localizar um serviço específico é usando a busca. Por exemplo, ao digitar Consulta PJE, Processo Judicial Eletrônico, serão listados os resultados que melhor correspondem ao texto informado. Você pode, inclusive, escrever uma palavra de forma incorreta e, ainda assim, localizar o resultado desejado. Clique no resultado para ir diretamente para o serviço ou clique no I para obter mais informações. A página inicial exibe os principais perfis de usuários e usuárias e os serviços recomendados pelo tribunal para cada um deles. Dessa forma, facilita o acesso para públicos específicos, como aposentados, aposentadas, advogados ou advogadas. Clique no nome Portal de Serviços na parte superior para retornar à página inicial. Logo abaixo dos serviços recomendados por perfil, é possível ver os serviços em destaque, os mais acessados, os destacados pelo tribunal e os seus favoritos. Serviços favoritos estão disponíveis apenas para as pessoas que fizerem login. O público interno do tribunal, como magistrados, magistradas, servidores ou servidoras, pode fazer o login com o usuário de rede. Já o público externo do tribunal, como advogados, advogadas ou partes, pode fazer login com contas prata ou ouro do portal gov.br barra plataforma do governo federal que dispensa a criação de nova conta. Abaixo dos serviços em destaque estão todas as categorias onde os serviços estão organizados. Clique nas categorias e navegue pelos serviços. Você poderá filtrá-los por um pedaço do nome, além de mudar o critério de ordenação. A qualquer momento, é possível marcar um serviço como seu favorito. Basta clicar no coração, ver mais informações ao clicar sobre o i ou ir diretamente para o link do serviço, clicando sobre o nome. Algumas categorias, além de serviços, também possuem subcategorias. Clique na subcategoria para visualizar seu conteúdo. No canto superior esquerdo, está localizado o menu. Ele está disponível em qualquer tela da plataforma e exibe os serviços organizados em categorias e subcategorias. Ao clicar em um serviço, você será direcionado para a página de informações dele. Na tela de informações de cada um dos serviços cadastrados no portal, é possível ver os seguintes itens. Descrição, link de acesso, caso ele seja eletrônico, e perfis, de quem pode utilizá-lo. Além disso, também poderão ser encontrados contatos, canais de atendimento, dias da prestação do serviço, prazos, prioridades e documentos importantes. E agora, a carta de serviços ao cidadão do TRT Ceará torna-se viva. Está atualizada de forma automatizada e dinâmica, residindo no próprio portal. Nela, é possível visualizar de forma centralizada as informações sobre todos os serviços voltados ao público externo do tribunal. É possível ainda fazer filtros por trechos do nome, pela categoria ou pelo perfil de acesso. O portal de serviços também foi idealizado com foco em segurança da informação. Alguns serviços possuem informações de acesso restritas e apenas as pessoas que fizerem login com os perfis adequados conseguirão acessá-las. Você é magistrado, magistrada, servidor, servidora, estagiário ou estagiária e não localizou um serviço desejado? Faça seu login e depois uma nova pesquisa. Venha conhecer o portal de serviços do TRT do Ceará. Acesse serviços sem cedilha.trt7.jus.br